É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi, de tristezas para mim. Salveiro voltou sozinho, tristeza a noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Salveiro partiu de noite foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sireia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar.